Bora, bora, de FZ6, continuando Vou empinar e vou tentar jogar todas as marchas, hein? Fique ligado aí Primeira Puta que pariu, mas eu tô roia, viu? Eu tô acostumado com a moto, hein? É, galera, eu tô deixando a desejar É uma pessoa de costume também Sim, sim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL